A Polícia Rodoviária Federal iniciou a meia-noite a Operação Finados 2020 em todas as rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul. A operação segue até segunda-feira. A repórter Ana Cristina Santos tem mais informações. Colocamos o efetivo extra já na sexta-feira e na segunda para garantir aos usuais uma viagem tranquila, uma viagem segura. Esperemos que todos colaborem aí, obedeçam as regras de sinalização, a velocidade e possam ter aí uma viagem tranquila. Geralmente nesse feriado de Finados acontecem muitos acidentes ou é um feriado tranquilo, inspetor? O Finados é um feriado mais caseiro, onde os usuários, o percurso está relacionado com visitação à família, lembrança dos mortos. Geralmente é um feriado tranquilo e a gente espera que continue sendo dessa maneira esse período aí prolongado que nós temos nesses quatro dias aí de operação onde o povo vai estar viajando. Qual será a área de atuação da PRF de Três Lagoas? Nós temos na 262 Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo e BR 158 de Silvíria, a Brasilândia. Nós vamos estar nesses dois trechos aí para garantir aí a segurança aí daqueles que estiverem transitando pela BR. Vocês vão utilizar algum equipamento específico para essa operação? A princípio nós estaremos utilizando o etilômetro, principalmente para o pessoal que vai para o rancho, para os sítios, para garantir aí a segurança do pessoal nessas localidades. Além de não exceder velocidade, respeitar as sinalizações, quais são as outras recomendações que a PRF faz? Verifique a situação do veículo antes de dirigir, licenciamento, equipamento obrigatório. Procura dirigir descansado, cansou, dá uma parada de 15 minutos, ali se alongue, para que possa aí estar com reflexos em dia diante de alguma adversidade que pode ocorrer. Espetor, a gente viu nos últimos dias vários acidentes, inclusive aqui na BR-262, que é uma rodovia considerada crítica, né? E o porquê desse número de acidentes que tem acontecido aqui nessa rodovia? Olha, alguns acidentes estão relacionados com ali o condutor. Nós verificamos que alguns acidentes levantados, né? A grande causa do acidente tem sido ali o motorista. Embora nós orientamos que o pessoal do quilômetro 90 até Água Clara preste atenção que a rodovia não está em boas condições, mas voltando nos locais onde o trecho está bom, tomar muito cuidado porque é aí onde estão ocorrendo os acidentes, as ocorrências. Vale ressaltar que é uma rodovia de pista simples, né? Onde o perigo é maior do que numa rodovia duplicada. Isso, então a segurança tem que ser maior, o tempo, a previsão, o tempo está... Pode ser que esteja chuvoso e aí é um motivo a mais para ter uma atenção aí durante nesses trechos que são críticos. Inclusive não exceder na velocidade. Isso, é.